Quando o assunto é buraco, já não é nenhuma novidade a situação do município. Dessa vez, é no Cônigo que o problema apareceu mais uma vez. Estamos de olho. Moradores da rua Churchill, no bairro Cônigo, pedem uma solução para um bueiro que está aberto formando um buraco há alguns meses. Eles se queixam que o mesmo atrapalha o fluxo de carros e que cada vez mais o buraco cresce. O pedido à nossa equipe foi de um morador e ele afirma já ter entrado em contato com a Prefeitura, mas não obteve nenhum retorno. Estamos de olho. Enviamos nota para a Prefeitura, mas até o momento não obtivemos resposta.